Viviane Araújo se diverte no Salgueiro, rainha de bateria da escola de samba, atriz requebrou na noite de sábado, 23, Viviane Araújo prestigiou o ensaio do Salgueiro na noite de sábado, 23, na sede da agremiação, localizada no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro, rainha de bateria da escola de samba desde 2008, a atriz promete fazer bonito no carnaval de 2018. No ano que vem, a escola apresenta o enredo Senhoras do Ventre do Mundo, desenvolvido pelo carnavalesco Alex de Souza, como já faz há mais de 10 anos, Viviane se dividirá entre o Rio e São Paulo no carnaval, na capital paulista, ela desfila à frente dos ritmistas da Mancha Verde.